Planeta Língua, com Aldo Bissock Diz o mito bíblico que no princípio todos os habitantes da Terra falavam uma só língua, mas para castigá-los por sua pretensão de construir uma torre que chegasse até os céus, Deus confundiu suas falas e desde então ninguém mais se entendeu. O relato mítico da Torre de Babel pode não estar muito longe do que realmente aconteceu. Na verdade, há duas teorias principais sobre a origem das línguas. A monogênica ou unilocal, segundo a qual teria existido uma língua primeira, falada na África em alguma época entre 200 mil e 30 mil anos atrás, e a poligênica ou multilocal, que afirma que a linguagem emergiu como uma propriedade evolutiva do cérebro em várias populações humanas ao mesmo tempo. Como quer que tenha sido, a verdade é que as línguas vão se dialetando e dando origem a novas línguas. Assim, quer tenha havido ou não uma primeira língua, os idiomas falados hoje têm ancestrais comuns, o que permite, aliás, a identificação de famílias linguísticas e a construção de árvores genealógicas. Já falei em outro vídeo sobre a diferença entre idioma e dialeto. Diferença essa, por sinal, muito mais política do que linguística. Afinal, cientificamente falando, tanto os idiomas nacionais quanto os dialetos regionais e tribais nada mais são do que línguas. E a linguística interessam todas as línguas, não importa o seu status político. Mas então, o que é uma língua? Segundo o dicionário de linguística de Jean de Bois, língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos locais específicos aos membros de uma mesma comunidade. E para Ferdinand Saussure, considerado o pai da linguística moderna, constitui-se num sistema de signos onde, de essencial, só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as duas partes do signo são igualmente psíquicas. Por sistema, entendemos um conjunto de partes que se articulam e se combinam entre si, segundo regras dadas. A língua é um sistema em que signos, isto é, palavras, se combinam numa certa ordem, sendo, grosso modo, um léxico regido por uma gramática. Se as línguas variam no tempo e no espaço, graças a inovações que ocorrem a todo instante, é natural que os falares de dois locais relativamente distantes um do outro se diferenciem com o tempo. A questão crucial e espinhosa para a linguística é determinar a partir de que ponto esses falares deixam de ser meras variedades de uma mesma língua e passam a ser dois dialetos, isto é, duas línguas distintas, que poderão, com o tempo, tornar-se dois idiomas nacionais. O nascimento das línguas se assemelha muito ao problema biológico da especiação. A diferença é que os biólogos têm métodos mais objetivos para determinar se dois espécimes pertencem a raças ou a espécies diferentes. Por exemplo, se os filhotes nascerem estéreis, temos espécies distintas. O critério da intercompreensão, usado para fazer a distinção entre línguas, é subjetivo. Afinal, existem diferentes graus de intercompreensão. Imagine um nordestino conversando com um gaúcho, com um português, com um espanhol, com um russo. A partir de que ponto o entendimento com o outro é tão pequeno para que tenhamos duas línguas? Um exemplo familiar é o próprio português. Ele é falado em vários países e tem pelo menos três variedades. Lusitano, Africano e Brasileiro. Por outro lado, existe na Espanha o galego, idioma oficial da Galícia e razoavelmente semelhante ao português lusitano. Tanto que a intercompreensão é quase total. Em alguns aspectos, o português lusitano está mais próximo do galego, que é outro idioma, do que do português brasileiro, que é outra variedade do português. Historicamente, havia apenas uma língua, o galaico português, falado no noroeste da Península Ibérica entre os séculos XI e XIV. Até que a progressiva dialetação deu origem mais ao sul, ao português, e ao norte, ao galego. Este último permaneceu como dialeto até o século XIX, quando voltou a produzir literatura, e mais recentemente foi reconhecido pelo governo como um dos idiomas oficiais da Espanha. Se compararmos as variedades lusitana e brasileira do português, especialmente na sua forma oral, encontraremos diferenças tão marcantes que justificariam até falar em dialetos. Afinal, há muitas divergências lexicais e, sobretudo, fonológicas, morfológicas e sintáticas. Filmes portugueses costumam ser dublados ou legendados no Brasil, e as legendas nem sempre coincidem com a fala original dos atores. Possivelmente, a classificação do português lusitano e do brasileiro como variedades e do galego como idioma tem caráter político. Pela mesma razão, há controvérsias em determinar se holandês e flamengo, romeno e moldavo, sérvio e croata, indi e urdu são idiomas ou variedades. A distância entre o holandês, idioma oficial dos Países Baixos, e o flamengo, uma das línguas da Bélgica, não é maior do que entre o inglês britânico e o americano. Apesar disso, os belgas de fala flamenga são bastante ciosos do seu idioma. No caso do servo croata e do indi e urdu, há questões éticas, nacionais e religiosas envolvidas. Até mesmo o alfabeto usado de cada lado da fronteira é diferente, o que indica que o sentimento de pertencimento mútuo é muito fraco nesses casos. De modo geral, podemos dizer que um idioma é uma língua com expressão escrita em registro formal, uso sistemático na comunicação diária, nas relações de trabalho e comércio, em documentos oficiais, nas comunicações de massa, isto é, jornais, revistas, rádio, TV, internet, não restrita a um pequeno número de localidades, e acima de tudo expressando um sentimento de identidade nacional por parte dos falantes. As variedades regionais e locais, assim como os dialetos, seriam desvios menores ou maiores em relação a esse padrão. Na verdade, poderíamos considerar as variedades como desvios em nível de norma, ao passo que os dialetos apresentariam diferenças em nível de sistema. Por exemplo, a existência de fonemas diferentes, modos distintos de flexionar palavras, presença de tempos ou modos verbais exclusivos, e assim por diante. O problema é que por esse critério, que parece objetivo, o português lusitano e o brasileiro já estão deixando de ser variedades para se tornar dialetos. Isso confirma o diagnóstico de Noel Rosa no samba não tem tradução, que diz tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Mas isso também põe em xeque o futuro da lusofonia, ou seja, da comunidade de língua portuguesa no mundo. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho